Eu tenho que me tornar um caveira. Não posso abandonar meus amigos, familiares, todo mundo que acredita em mim. Não sou eu sozinho conquistando a caveira. São todos eles. Me desculpa. Me desculpa. Se estiver se sentindo desmotivado, ou sentindo que não é bom o suficiente, incendeie o seu coração. Volta a cima, Rurizinho. Eu fui tão arrogante. Eu achei que eu fosse mais forte. Mas eu estava errado. Continuo acreditando que o meu esforço dará frutos, mas é sempre a mesma coisa. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho meus pais. Ninguém espera nada de mim. Ninguém nunca acreditou que eu poderia um dia de repente me tornar alguém importante na vida. Eu já entendi, Deus! Você quer dizer que a minha vida foi uma bosta? Enxugue as lágrimas e siga em frente. Quando se entristecer ou se acovardar, lembre-se que o fluxo do tempo nunca para. Ele não vai te esperar enquanto você se afoga em tristeza. Onde vai chegar lá? A vida é difícil, mas você é amado. Levante a cabeça e prossiga com a sua vida. Até quando você vai ficar parado aí no chão, sem nem ao menos se posicionar? Não chore. Não se desespere. Não é a hora de fazer isso. Eu sei que você está se sentindo arrasado. Sei que tem vontade de gritar. Você é um deslocado, uma anomalia. Você é um lixo e absolutamente nada pode mudar isso. Você é podre até seu último fio de cabelo. Não me faça rir! Pare de se rastejar dessa forma patética! Me diga, é só esse o seu objetivo? Pense além dele. Em ser o mais forte de todos? Eu não permitirei que perca pra ninguém, entendeu? Se você tem medo de perder, então tem que se tornar mais forte. Mesmo que ninguém acredite em você, bata no peito e grite seu desafio. Porque este é o tipo de homem que você é, e eu acredito nisso de coração. Descubra a si mesmo, descubra o mundo, torne-se mais forte. Não importa quantos anos levem. Não deixe que nada e nem ninguém desvie você do cadê o que traçou e continue nele até o final. Seja fiel a ele e me deixe orgulhoso. Faça tudo o que tem que fazer. Cadê? Cadê? Esse é um ato de rebeldia contra esse mundo cruel. Vão, meus soldados! Vintem, soldados! Ofereçam seu coração! Aprender uma lição sem dor não tem significado. Isso porque as pessoas não conseguem obter nada sem sacrificar alguma coisa. Mas, quando elas superam as dificuldades, E conseguem o que querem, As pessoas conquistam um coração forte, Que não perde pra nada. Um coração forte como o aço.